Feblon e Ipanema eu não consegui nada, como já era previsto, eu já não tinha nenhuma esperança em conseguir nada lá Vim andando até aqui e já tá anoitecendo daqui a pouco Caramba, é que eu não conheço o Rio de Janeiro, mas é tudo pertinho então Fala galera, tudo bem com vocês? Elvis aqui mais uma vez, tô fazendo aí um conteúdo pra vocês aí de React Bom, aqui continuando hoje, é o episódio 3 do Soprevivente Urbano com nosso mano Stênio aí Vamos ver o que vai dar, no último episódio ele falou que iria para o Leblon, né? Ele saiu lá do Vidigal, vocês acompanharam? Se você não acompanhou, eu recomendo que assista os outros dois episódios pra ficar aí atento, né? Bom, eu vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês Começar a compartilhar a tela aqui com vocês agora, já vamos sem mais delongas assistir Já dei aquele like no vídeo, então eu peço pra que você dê o like também E é isso aí, quem não é inscrito no canal, se inscreva E vamos aí assistir, vamos lá começar aqui ao episódio 3 dessa grande aventura Leblon, foi para o Leblon Fala gente, acabo de chegar aqui Fala gente boa Deve ser um pouco mais de 4 da tarde, 16 horas E não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer aqui no Leblon Não vejo nada, parece que tem um deserto O Leblon é um bairro de classe alta, inclusive o Rio de Janeiro E acho difícil encontrar alguma coisa aqui, mas eu vou tentar Tenho 21 reais e umas moedinhas Mas tu encontra, tu encontra Já é um crescimento, que eu já almocei, já não vou fazer mais nenhuma refeição hoje Minha única preocupação é onde eu vou dormir E isso também, acredito que vai resolver da melhor forma Não sei ainda como também, né? Mas é isso aí, agora eu vou procurar alguma coisa pra fazer Nesse fim de tarde É difícil encontrar agora alguma coisa pra fazer Porque o dia já tá quase terminando Mas eu não posso parar, eu não tenho que me morrer É, mas da outra vez foi da mesma forma Você conseguiu achar algo Já tava aí no finalzinho da tarde, né? Bom, vamos lá Então eu vou continuar me movendo, ok? Vamos lá Andando aqui pela Taúfo de Paiva Já dei uma olhadinha Parece que o melhor lugar pra caminhar é aqui pela direita É indo reto mesmo Então eu vou caminhando aqui E vou... E vai se virando, né? Bom, infelizmente tá se confirmando já o que eu imaginava Que sobreviver no Leblon Dessa forma é muito difícil É... e eu também chego a crer que Foi a melhor decisão que eu tomei Indo pro Vidigal No primeiro dia Porque no Vidigal eu consegui alguma coisa ainda me virar Não vejo nada aqui Eu também concordo, cara Porque, tipo assim Querendo ou não As pessoas mais simples entendem um pouco mais Né? Mais simples no sentido de Tipo assim Ter menos grana Eu quero dizer Ela entende um pouco mais Do que Pessoas que às vezes tem dinheiro Às vezes acha que a pessoa tá de zoeira De farra Não sei E fica meio Com medo também De ser assaltada Essas coisas Tem tudo isso daí, né? Parece um grande deserto Só empresa Renomada Da qual eu não vou poder trabalhar Não vejo nenhuma atividade informal Que tenha necessidade Do meu trabalho É... Enfim Eu vou continuar andando Eu vou continuar andando pra ver o... É porque assim Se uma dessas empresas te dá um trampo Pra resolver um problema Aqui... E bate uma fiscalização Você tá lascado Você não Eles estão lascados, né? Alguma coisa da unidade real Que eu não estou vendo por aqui No Leblon Ok? Vamos lá Chegar no Posto 9 Estou aqui no Posto 9 E... De lá pra cá Não vi nenhuma oportunidade Mas agora Tive uma visão aqui Que parece que pode ser legal O que está acontecendo nesse horário? Já deve ser umas 5 e meia Por aí Por aí Deve ser isso É... O pessoal tá tirando as barracas de praia Eles já tão levando as cadeiras Isopor Tudo que eles têm dentro da areia Eles já tão levando pra algum lugar Que costuma ser aqui próximo Ou então algum transporte Então o que que eu vou pegar? Algum trailer que esteja tirando E vou tentar a sorte ali Que é a única coisa que eu vejo por aqui Pra arrumar alguma prata nesse momento Tá ok? Vamos nessa É uruguairo? Uruguairo Não foi uruguairo Que é o campeão de 1250 Só isso Parada Isso aí Você é de onde? Ah é? Opa! Eu falo o que que acontece Pega o Tandreira aí Isso aqui é uruguairo Só barraca é bacana Sabia? Essa barraca é bacana Gente, pô Esse senhor aí Bem boa praça, né? O senhor tem quantos funcionários aí? Ainda... Hoje tá Com o tempo assim Tem 4 funcionários Menos? 3 3 funcionários? 3 funcionários Eu queria perguntar ao senhor Se tem algum trabalho pra eu fazer aqui hoje Se eu não pagar o que der pra o senhor pagar O senhor vê que merece Pra eu levar as coisas pro caminhão E a gente registra isso tudo O senhor me dá uma merrequinha aí Não, é É, é, é Tudo bom Você tá precisando de trabalhar Só que aqui Mas eu preciso ser útil Se eu não for útil Aí também não já Não, não, não Não vai porque, por exemplo, agora o que O que resta aqui Agora é só levar esse negócio aqui E aí Já O dia de hoje Já foi Já morreu Ontem eu fui pro Vidigal Eu tava trabalhando Trabalhei em obra É E trabalhei limpando o hostel Só pra ganhar A chupadinha pra dormir Ah E foi um baita de um trampo, hein, cara Foi um baita de um trampo assim Que Mesmo que Que tenha Conseguido só no final da tarde O cara ralou Pra caramba ali, bicho Pegou o trabalho pesado lá Pessoa pesado Cargou aquele entulho É Você botou em cima Saiu Hoje eu trabalhei no mototáxi Hoje É Aqui Aqui não tem esse trabalho pesado Isso é alguma coisa mais leve Sim Só que o sol também atrapalha Entendi Você é muito branco Aqui Então, tá vendo? É E isso que O sol não tá pegando, não Mas amanhã A previsão de amanhã Tem sol É ruim É ruim? Ó, agradeço muito a sua simpatia Sua delicadeza Simpática Eu fosse Mas se tiver um solzinho Se eu não botar aqui O senhor aí é bem boa praça Mesmo, cara Bem bacana Assim Parece ser gente boa pra caramba Trocar uma ideia legal Com o Com o Stênio Não Você não sou Não Eu vou botar emprego Pra todo mundo aí Ótimo Todos esses caras aí Tem que trabalhar Uruguaio Uruguai Campeão de? 50 De 50 Garoto A taça é del mundo A taça é del mundo Valeu Valeu Grande abraço Valeu Prazer Parabéns Então Não deu aqui Mas foi bacana Conversei com o Uruguai Foi um lance legal E será que hoje vai ficar no 0x0? Será que vai dormir hoje na rua? Ou será que ele ainda consegue Uma estadia pra hoje? Vamos ver aí Vamos acompanhar aí Qual que vai ser Vamos caminhando Vamos caminhando aí De repente se a gente tiver outra oportunidade Eu desço De novo pra areia Se não Rumo a Copa Porque Copa tem mais atividade informal Vamos nessa Copa Cabana Cheguei aqui em Copa Leblon e Ipanema Não consegui nada Como já era previsto Eu já não tinha nenhuma esperança Sem conseguir nada lá Vim andando Até aqui E Já tá anoitecendo Daqui a pouco Caramba É que eu não conheço o Rio de Janeiro Mas é tudo pertinho Então Deve ser igual Aqui em Santos Canal 1 Canal 1 Canal 2 E etc Deve ser tudo encostado Deve ser tudo encostado no outro Se eu não consiga nada aqui em Copa Hoje Amanhã eu acordo aqui E vai ser mais fácil Já conversando Bem cedo Descolar alguma coisa Não sei o que ainda A impressão que eu tenho É que é uma atividade Aqui Individual Onde cada barraqueiro Já tem seu esquema É difícil ter uma oportunidade Talvez na montagem das barracas Alguma coisa assim Mas no dia a dia aqui Acho difícil Conseguir alguma coisa É aí os caras Já tem Os caras certos Né pô Já tem os caras certos Pra montar Ou ele mesmo monta Não vai querer gastar Tipo assim Pagando da pessoa Pra montar Né Porque já tem Tem que ir atrás Do cliente E tal Acho que é meio difícil Conseguir Trabalho aí No meio dessas barracas Aí de camelô E tal A não ser que Que fosse algo Previamente combinado Entendeu Aí conseguiria sim Com certeza Energia tá baixa Não que não aconteça Mas Pode Pode ser Muito difícil Vou procurar algum lugar 24 horas Algum hospital Alguma coisa Nem sei se tem hospital aqui Alguma coisa desse gênero Pra só encostar numa cadeira E cochilar É isso que eu vou tentar fazer Tô desanimado É melhor do que dormir na rua Né irmão Talvez seja melhor Guardar minha energia Pra amanhã E... Mas eu vou Vou dar uma caminhada ainda Se tiver alguma oportunidade Alguma coisa Vou agarrar com unhas e dentes Mas eu confesso que tô bem Bem pessimista em relação a isso Vamos lá Vamos lá Desanima não Mano Stênio Dorme hoje aí num posto Numa opa Em algum lugar aí Num hospital E amanhã É um pau no gato Irmão Amanhã um pau no gato Aí ó Cristo de braços abertos Pra você Já anoiteceu aqui em Copa E... Não arrumei nada Mas eu só tô Tô procurando agora Algum lugar Onde eu possa dormir Uma das opções Que eu tenho No momento É um Hospital 24 horas A UPA Então o que que eu vou fazer Que em Copa É bem difícil De arrumar lugar pra dormir Vou dar uma volta Vou ver se eu arrumo Alguma coisa Algum trabalho É... E quando der um horário Já tô ficando meio cansado Tô bastante cansado Na verdade Tô com sono Deu um horário Que eu sei que eu vou Bater e dormir Entro no UPA Sento numa cadeirinha Como se estivesse esperando alguém E vou tentar Dali Dormir Vamos ver se eu vou conseguir Eu não sei não Acho difícil dormir dessa forma Mas vamos tentar Ai irmão Tu consegue sim Consegue O cara tá Tando cansado Andando o dia inteiro Foi de um bairro pro outro É... Tá louco velho Com certeza consegue 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 Pode ir firme Que tu consegue sim Essa é a minha estratégia E aí Pronto Novo dia Bom dia Bom dia Boa noite Deve ser agora Às sete e meia da manhã Ontem Foi terrível pra dormir Dormi muito mal Tentei dormir no hospital Falta de costume Falta de costume Cochilei Entrava a gente Saia a gente Cochilei de novo Cochilei mal De repente De repente quando Eu acordei de uma cochilada Não tinha mais ninguém Era madrugada E todo mundo me olhando O pessoal do UPA Eu olhei pra eles também Levantei e saí A verdade é que eu tô doido Pra que isso tudo acabe Porque eu já tô bem Bem esgotado Cansado Hoje Não consegui dormir O dia hoje Deve ser muito difícil Devido a isso Embaçado Ter conseguido dormir bem Ontem O dia foi muito pesado Muito pesado mesmo Minhas pernas estão doendo As duas estão doendo Do mesmo jeito A inteira Elas estão doendo Ainda mais Que tu nem esticou a perna Pô Dormiu sentado Aí que dói Pra lascar mesmo Eu não tenho o que fazer É fogo Pra baixo Meu corpo tá doendo tudo Saí do Vindigal Fui pro Leblon O Leblon Como eu já imaginava Não consegui nada Ipanema também não E em Ipanema Eu consegui até Cheguei até próximo De conseguir alguma coisa Conversei com o Uruguaio As barracas de praia Ali no Posto 9 Que tem uma agitação maior Deu até Mas não consegui também Mas pelo menos fiz uma ponte Talvez volte lá Pra falar com ele Com o tempo melhor Mas o tempo parece O Uruguai é o maior gente boa Com 15 reais Já tô com muita fome Porque eu só fiz uma refeição ontem Que foi o almoço Aquele churrasco Já tô com muita fome Fiquei numa dúvida Da nada Se tomava café da manhã Café da manhã Era 5,50 Tô com 15 reais Aí decidi não Vou esperar Vou tentar almoçar No final do dia mesmo Que aí eu gasto só 10 reais Ainda fico com 5 reais Mas de qualquer forma Hoje eu tenho que arrumar um trabalho Não tenho saída Não tenho escolha Eu preciso arrumar um trabalho hoje Se eu não arrumar um trabalho Eu já entro em declínio Total Já entre parafuso Se não arrumar Vai arrumar Tenho certeza que vai arrumar Então Eu vou buscar alguma coisa Aqui em Copacabana É um bairro mais Parece ser mais fácil De arrumar trabalho Do que no Leblon e Ipanema Então eu vou rodar Vou começar a rodar Bater perna Em todas essas ruas Pra ver o que eu consigo arrumar Qualquer coisa Volta pro Vidigal Meu Vidigal Tu conseguiu Opa Opa Chegamos aqui Onde tem uns caminhões de mudanças Essas coisas assim Então eu vou ali Tentar Tentar sorte com eles Vamos lá Opa Pode ser que aí tu consiga Vocês fazem mudança Tem mudança pra fazer hoje E vou tentar me enfiar nessa daí Vamos lá Olá mestre Beleza? Essa mudança aí A mudança? É mudança Tá chegando ou tá Tá saindo? Tá saindo do apartamento Pra ir pra outro lugar? Isso Deixa eu te fazer uma pergunta Você já tem ajudante aí? Tem Tem já? Tá precisando de mais um bom? Não 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 Dá uma merrequinha Pô Dá 20 merrezinho Eu ajudo aí pra vocês aí Não 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 mesmo É mesmo? E quanto ganha um ajudante desse de mudança aí? Eu já faço 100 reais 100 reais? Pô cara Se eu ganhasse 100 reais hoje Eu já tava rico Meu parceiro Você ganha 100 mando hoje? Tá só começando Tem quantos aí? Tem 3 Pô que falta de sorte a mim Pois é Deixa eu pra próxima Tá bom Valeu Obrigado campeão Bom trabalho aí pra você Valeu Falou Um abraço O cara foi gente boa com ele né Pô E pode ter sido aí uma ponte também Pra outro dia Talvez né Sei lá Mais um toco Um toco A vida só nos dá toco 100 reais? Foi 100 reais meu amigo Eu ia ficar tranquilo Eu ia ir pra praia Sem mango Sem continho ali Olá mestre Bom dia Você faz mudança? Faz mudança aí todo dia? Todo dia não Quando tem todo dia Mas costuma ter não? Todo dia não é É mesmo? Semana que nem tem nada É mesmo? Semana que não tem nada? Caraca Deixa eu te falar Você tem ajudante? Todo mundo aqui tem? Ou as vezes tem oportunidade de trabalho? Não tem Todo mundo tem Todo mundo tem Já tem certo já né? Tá maneiro então Beleza Tamo aí Tamo aí Valeu Falou Outro toco Mais um toco Mais um toco Mas não desanima não Falou que Tamo junto aí Tamo firme Eu sei que você vai conseguir Tem semana que nem tem mudança E quando tem Ele já tem o pessoal certo deles Então Deu ruim Vambora É a maioria dos trampos Vai ser assim irmão Infelizmente Então Ai Avistei uma obra aqui Vou dar uma batidinha ali Por isso eu falo com o responsável Mas rapaz Tu tá todo lascado Com a perna doendo Com o corpo dolorido Tu Tu tem certeza Que tu vai atrás De trampo de obra de novo Vai estar precisando né? Então Não tem o que fazer né? A obra O mestre Alguma coisa assim Pra ver se eu consigo de ajudante aí Vamo lá Fala mestre Tudo bem? Tudo bem Vamos vai Tudo bem? O responsável da obra tá por aí? É o senhor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem É Deixa eu falar pro senhor Eu me chamo Stênio E eu tô Precisando de um trabalho Um trabalho por hoje Tipo de ajudante Qualquer coisa O senhor teria como me encaixar No seu quadro de funcionário? O problema é que nós temos uma obra aqui Que tá paralisada Tá paralisada a obra? Que sorte é minha hein? Não Tá difícil Tá bravo né? Também tá difícil Aham Porra bicho Uma obra paralisada Lascou Acabou de legalizar alguma coisa Entendi Então Não estão fazendo atividade nenhuma? Nada? Por enquanto Não Não tem parada Eu tenho Tô com 10 homens realmente pra vir pra aqui É mesmo? Mas tá dependendo de alguma coisa Se não daqui a pouco até eu tô desempregado É mesmo é? Se põe Hoje eu tô tirando uma faixa de 100 reais por dia 100 reais por dia Eu tava rico Caraca Mas eu acho que 100 reais por dia Pra ajudante de pedreiro É muito pouco Cara Cara isso daí É muito pouco Muito pouco Tá defasado aí Apesar que tem um tempo que foi gravado Deixa eu ver quanto tempo faz 5 anos atrás Olha Eu falo que eu ganhava 100 reais de ajudante Coisa de 15 15 anos atrás 15 anos atrás É muito pouco É um trampo muito pesado né? Mas enfim É As pessoas aceitam Porque precisa né? Todo mundo que precisa vai aceitar Não tem o que fazer Não rapaz Se eu ganhasse 100 reais hoje Cara Minha vida mudava um pouquinho Exato Você acha que se eu for andando Eu consigo trabalhar numa obra hoje? Pode ser né? Qual o seu nome mesmo? Tipo assim Quem sou eu pra falar que não consegue? Pra gente conhecer tá? É A obra não adianta A obra não para Não para né? Eu vou tentar arrumar de obra Tentei já arrumar de mudança Não consegui Já tem tudo Já tem tudo ajudante Mas eu vou tentar em obra agora Vou seguir tua dica aí Tá bom? Mas é sem prata né? Se alguém quiser me pagar menos Aí eu falo Pô Falei com o Luiz lá Eu ainda tô com café Ainda dá café? Pô Só no momento com o almoço Que almoço eu quero mais Que péssimo que essa obra tá parada Senão Valeu Luiz Grande abraço Tudo de bom tá? Boa sorte aí pra você também Tá bom Valeu Grande abraço Valeu Bom acabei de conversar com o seu Luiz Eu tava pedindo trabalho ali de obra E o síndico desse prédio aqui Essa alma boa Me viu conversando com o seu Luiz E falou que tinha um trabalho pra eu conseguir Ah é Boa Aí sim Aí conseguiu Parece Parece que o Mano Sten Não conseguiu um trabalho aí Vamos ver Pelo menos pra hoje Agora eu só vou entender melhor o que que é o trabalho E como vai Como Que que eu vou ganhar nesse trabalho Vamos ver o que que eu consigo aqui Tá então deixa eu entender mais O que que se precisa? Então Eu preciso que o senhor me arrume um trabalho Pra eu fazer alguma coisa que tenha necessidade pro senhor diretamente Qualquer coisa Qualquer coisa que o senhor tiver Olha lá hein Sten Você pode se lascar hein Vamos ver Olha qualquer coisa é muita coisa hein Qualquer coisa Qualquer coisa é muita coisa Exatamente Tem carros pra serem lavados numa garagem Maravilhoso Não é comum alguém pedir emprego Mas faz pedir dinheiro né Aham É verdade Pedir dinheiro É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É emprego Trabalho Quase ninguém pede né Trabalho sempre tem Aham Então eu tenho Tem um carro pra lavar Carro pra lavar São quantos carros? Dez carros Maravilhoso Dez carros Show ótimo Tem a própria garagem pra ser lavada Aham Que tá no período de lavar E tem uma escadaria do prédio De lá de cima São quantos andares? Ah é pouca coisa Oito andares Oito andares? São oito andares pra lavar de escada Dez carros e a garagem? E a garagem Pra mim tá ótimo E o que que você quer em troca? O senhor pode me pagar o quanto? Uma diária de trabalho? É Você precisa almoçar O almoço tá garantido O senhor vai me dar o almoço também? Vou te dar o almoço também Pô Já vai comer hoje Maravilha Maravilha Eu arrepiei agora E Uma diária de trabalho? Sei lá 50 pratos tá bom? Almoço Almoço Dormida a noite Uma dormida Posso dormir também? Tem um lugar pra você dormir? Tem um lugarzinho pra eu dormir? Tem Maravilha Boa Já não vai dormir na rua hoje Nem no lupa Você pode me pagar 70 reais Com todo o respeito Sem abusar Sem abuso Acho que vale Que esteja sobrando em qualquer cantinho Mas pelo menos vai estar no lugar seguro Acho que pelo menos o 70 aí Acho que tá valendo Acho que ainda tá por baixo aí Acho que o valor ainda tá baixo Mas Tudo bem Já é alguma coisa né Ah Pelo menos tem o almoço Já vai economizar no almoço também Pra eu tentar sair daqui Que eu vou dormir aqui hoje Pra eu tentar Sair daqui amanhã Ir pro Pra central Lá pra Uruguaiana Comprar alguns produtos Pra tentar vender Fazer alguma coisa assim Pra tentar fazer dinheiro Porque é muito difícil Fazer dinheiro dessa forma Pedindo trabalho É difícil Você toma 300 não Pra um sim Dinheiro todo mundo dá né Mas trabalho ninguém dá Ninguém dá É brincadeira né 60 60 Negócio fechado Boa Fechou Cara mas tu vai se lascar hein Sete da manhã Sete da manhã Seis e meia da manhã Isso é bem isso É só pra dormir mesmo Me alimentar de sono E como você vai dormir Você tem Tem colchonete Tem essas coisas Eu tenho um lugar Tem um lugarzinho Eu durmo no chão Eu boto meu tênis como Travesseiro Eu preciso de um lugar seguro Pra dormir Eu já dormi no chão já Aqui eu tô tranquilo No chão eu durmo tranquilo Só preciso de um lugar seguro É Pra não ser roubado Essas coisas assim Se eu tiver um lugar seguro Pra mim já tá bom Tá fechado o negócio? Fechado todas as suas ordens agora Vou começar? Vambora Quatro Trabalhamos Trabalhamos Ô louco Assim não Descendo os culachos no cara Acabou o episódio Ele nem trampou Esse aí foi o episódio 3 Esse foi o episódio 3 Acabou aí Deixa eu ver quanto tempo Tem o episódio 4 Ah não O episódio 4 tem o mesmo tempo Bom É isso aí Esse foi o episódio 3 A gente assiste o próximo 4 Aí depois E Deixa aí No comentário Que você tá achando Desses Desse O sobrevivente urbano Já tem um tempinho Que Isso aqui tá postado Na internet Mas Muita gente não viu Ainda Por isso que eu tô reagindo aí E vamos ver o que que dá Eu achei interessante Legal Então deixa o like Curte Comenta Compartilha Se inscreva no canal Que não é inscrito Aporta o sininho Para a notificação E é isso aí Valeu Fui Até mais